Autoriza, Jorge Alves Feitosa, começa o Clássico das Multidões. Prepare o seu coração, torcedor de Alagoas. Começa o maior produto do futebol do nosso estado, o Clássico CSA, CRB, CRB, CSA. Olha o time do CSA atacando. Paraíba, olha o vôlei, saiu o Cristiano. De bico o goleiro jogou de zagueiro. Com a perna esquerda, deu um bico na bola. Bate curto o time azulino. O Washington fez o cruzamento na área, olha a testada. Foi o Rafael. Nas finais desse campeonato, Alagoas, olha o cruzamento, a bola testada. Passou por todo mundo na grande e na pequena área. Rodrigão. Vai o Rony, saiu o goleirão Cristiano para pegar nele. Vanderlei ou Giovanni. É Vanderlei, correu, bateu para o gol. Ela passa a direita de Flávio e vai para fora. E tem gol no céu. Olha o CRB atacando o cruzamento. Flávio. Flávio salva de novo o time do CSA. A bola parada no CRB é um problema sempre para o time aniversário. Olha o Galo atacando. Corta de cabeça do Douglas. Insiste no CRB, vacila, batida. Gol! Gol! É do CRB, no estádio Rei Pelé. É o sinho. É o sinho, é o nome dele. O lateral direito deu um anti-atacante. E encheu o pé. Sem chances para o Flávio defender. Aos 25 minutos do primeiro tempo. Nesse campeonato, o estadual está emocionante na sua fase de classificação. Nossa produção, através da Ana Maria também, nos dando todo esse suporte. Olha o Elcinho, pintou, cruzou na boca do gole. O rebate de bola já viu. O Edson, o Edson, o Edson e o Edson! Gool! O Edson e o Edson, o Edson, o Edson, o Edson e o Edson! O Edson e o Edson! O Edson pegou o rebate na grediária. Soltou um foguete Sem chances para o Flávio pegar Faz o segundo Serribeiro no estádio Repelé Com dois gols Dos seus laterais Já Dilson marcou o segundo O primeiro foi do jogador Elcinho Contou com a sorte também A bola desviou ainda No jogador do César se atraindo E a pinta Jorge Alves Feitosa Termina o primeiro tempo No estádio Repelé Primeiro tempo de um grande jogo De uma grande atuação do Clube de Regatas Brasil Autoriza Jorge Alves Feitosa começa O segundo tempo no estádio Repelé Ajeitou para o Washington Entrada de área Já passou, já recebeu ali o Rafael Cruzamento na área Batida do Kéu Para fora Que lindo lance em favor No César Num cruzamento perfeito Do zagueiro Rafael Que se mandou lá para o ataque Levantamento lá para a área Para o Rony Que bola Vai marcar Júnior Paraíba Fintorio O gol Bateu Gol Gol Mas não vale Está marcado o impedimento de Júnior Paraíba Jogadores do CSA e a torcida azulina não se conformam Olha o Daniel Que jogada Bateu Para o gol Para fora Numa jogada diferenciada Acima da média Do Daniel É dentro do contexto É dentro de uma normalidade Olha o Rony Que bola para o Paraíba Girou Bateu Espalmou O goleiro O rebote Rony para o gol Gol A dele É do atileiro do CSA no campeonato alaguano Rony Encontra o caminho das redes do clássico contra o CRB Em CSA Olha o lançamento para o Rony Saiu Cristiano De novo Uma defesa difícil Mais uma vez O goleiro Cristiano Para o CSA Tem pressa Washington Claudinho Botou na frente Olha o cruzamento do Claudinho Levantou na área Subiu Testou Olha o gol Do CSA Vai pintar Rony Gol É dele de novo Rony gol É do CSA Rony gol Marca o segundo no CSA Faz a festa da torcida azulina Empata o jogo Azulão Depois de uma jogada Belíssima do Claudinho Aqui pelo lado esquerdo Olha o Everton Maradona Levantamento na área Flávio Sensacional O goleiro Flávio No CSA Na bola parada Do Everton Maradona Jussema Recebeu de Washington Fez um passe Para o Rony Saiu o goleiro Vai bater para o gol Para fora Quase a virada Do Rony gol Para o CSA A pinta George Alves Leitosa O CSA Conquista A fase de classificação Do segundo turno E o CRB Está fora Das semiferais Do segundo turno Do campeonato Alagoano